e do Espírito Santo, amém. Amém, muito obrigado, e eu chamei a nossa Cissa Kramer de Cissa Guimarães, mas são duas grandes apresentadoras, está aqui ó, a Cissa, grande apresentadora, teve uma perda muito grande, né, do filho dela, que era skatista, e era, tocava numa banda também, mas enfim, são duas grandes apresentadoras, Cissa Kramer e Cissa Guimarães, brincadeira, é a idade, meus filhos, é a idade. Bom, está aqui, o Datena também está ao vivão lá, eu vou ficando por aqui, depois ao vivo também, Bande Cidade, com Lúcia Matos e o nosso Sérgio Stock, amanhã voltamos com a nossa programação aqui em Rio Grande do Sul, primeiro Donos da Bola, meio dia e meia, depois quatro da tarde, ao vivo aqui em Brasil, urgente, e ficamos por aqui, beijo, tchau, fica com Deus, amém. Não tem casa, não tem comida, não tem vacina, mas tem Copa América, tem essas bobagens.